A CIDADE NO BRASIL Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem Selvagem Gosto de ver você dormir Que nem criança com a boca aberta O telefone chega sexta-feira Aperta o passo por causa da garoa E me presta um par de meias E a gente chega no telefone Da luz doce Bom dia Bom dia, bonitão Você trouxe café? Bonitinho, tá querendo agora café na cama Eu não mereço não Depende O que você vai fazer pra merecer tudo isso? E caramba O que foi? Eu esqueci que eu tenho que encontrar minha mãe lá em casa. Ah, não. Gatinho, vamo pra casa. Menina, é sério, eu não posso. Fica aqui. Foi com ela há um tempo, foi sério, desculpa. Então vai, filhinho da mamãe. Vai lá ficar com a mamãezinha, vai. Ô, canhoca. Fica brava não, vai. É sério. Ó, vai que ela começa a tomar aquele Ouija? Deve que você já viu, né? Peraí, deixa eu tirar uma foto dessas fotos. Lindo. Te vejo no bar mais tarde. Vou pensar no seu caso. Aquele gosto amargo do teu corpo Ficou na minha boca por mais tempo Peraí. Peraí. Vai, Júlio. Fala logo, cara. Qual foi? Minha mãe morreu. Foi mal, cara. Minha mãe também morreu. Bebe que passa. Minha mãe foi ótima com essas coisas. Ô, Pia, meu velho. Eu não falei pra você subir com a porcaria da cerveja que ia congelar? Eu tô indo, Daniel. Toda hora eu tenho que ficar falando de comer. Tô indo, 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 tô indo aqui. Vi. Vi. Porra. E aí, Júlio. Vem pra lá, mulher! Porra! Desculpa, Beato. Foi mal, velho. Fala, Júlio. Tô de cabeça quente, cara. Minha mãe morreu. O quê? Minha mãe morreu ontem. Tudo esquisito, cara. Morreu como? Partou, de repente. Fui ontem pra BH, busquei o André, fui pro inteiro. O André voltou a morar aqui com a gente. O André voltou? Tá aqui. Tá tudo louco, entendeu? Tô mal. Porra, eu não sabia, cara. Onde que você tá? Tô levando, né? Saudade, saudade, mas... Falar com ela também há tanto tempo. Oi, Júlio. O Júlio, o pai tá falando de você chegar lá em casa agora, cara. Acontecer alguma coisa, ele tá... Ele tá puto. Ou! Por favor, não! Fala aí, Beto! Caralho! Tô do tempo! Esperantaço! Oi, Júlio, cara. Se precisar, eu tô aí, tá? Você lembra? A gente vindo pra cá, mais novo, ficando na janelinha. Olhando pra ver... Aquela ali, né? Pra ver quem vinha pra cá, as mulheres que vinham. O que que tavam fazendo. Mulheres mais velhas que... Cara, agora o bar é nosso, porra. Vamos beber? Bora. Aqui trabalha, uma mulher que é a maior gata. Isso aqui, ó. Ô, Bia! Bia! Oi, gatinho. Oi. Oi. Ô, Dri, lembra que eu te falei que eu tinha um amigo de infância, que foi pra BH, que era de Valença? Então, esse aqui é o André, o irmão do Júlio. Aquele grosso? Que isso, Dri? Ai, cara, foi mal. Desculpa, mas é que seu irmão, né? Tudo bom? Beto, eu vou beber rapidinho, espera, tá? Tá. Sua namorada é ela? Vamos beber. Ô, Bia! Bia! Beto, Beto, Beto. E aí? E aí? Chegou cedo hoje, hein? Cheguei. Foi pra ficar mais tempo comigo? Foi por isso. Pra beber o quê? Uma Cuba bem forte? Ô, Bia, esse aqui é um amigo de Valença, cara, de BH, acabou de chegar. É o irmão do Júlio. E aí, irmão do Júlio? Beleza. Vai querer beber o quê? Hum? Acho que pode ser uma cerveja pra mim. Beatriz, né? Três doses de cachaça? Bia. Faz de tudo o que eu sei. Até a parte se abençando. Mas ela vem com a palavra quando você tem. É o negócio que eu sei. Uh! Que legal! 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 Cuagar! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! É a música! É a música que eu sei. Que legal! Que legal! Tchau, tchau. Você lembra que sábado é meu aniversário? Não. Claro que você não lembra. Eu e Adri, a gente combinou de lá pra fazenda do meu tio, sabe? Você não anima ele com a gente? Hein? Pode ser. Eu posso levar camelo. Pode, chama. Deixa eu ver se... Aqui, 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 aqui. Porra, a gente é uma amiga. Pode. Aqui. Eu não sei. Aqui. Bua! Aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai cara, eu tava lembrando da história que a Bricotou hoje lá na Cachoeira. Babaca! Mato! Bom, Andrea, agora ela navega pra pegar uma cachaça pra pegar uma cachaça? Não, 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 ele tá me ajudando com a cebola. Não vai lá não. Ô carioca, é rapidinho. Ah, só um minutinho, pô. Então, pera aí. Fez uma caprichada pra mim. Pô, André, você lembra que a gente vinha aqui quando era pequeno? Cara, a gente brigava de pique aqui, né? Mas naquela época a gente não bebia cachaça. É, mas é bem capaz de você já beber desde aquela época, né? Um pouco capaz. Você lembra que a gente vinha aqui, ficava brincando de pique e achava que tinha um espírito que vinha pra cá? Seu tio falava que tinha um bicho aqui, alguma coisa. Falava. E a gente criança acreditava. Bom, agora que a gente não é mais criança e pode beber, prova. Calma. E aí? Tá boa? Prova. Vamos lá porque a dele tá esperando, né? Seis, cinco, quatro e três de Folhinha da Sorte da Irlanda. Ah, isso que é um jogo? Isso que é um jogo? Lógico. Melhor você não terá nunca. Ah, não? Vou te mostrar o que é um jogo de verdade, tá? Isso, é um jogo de verdade. K, K, J, 10. Jogou muito, né? Eu acho que é melhor porque começa com K. Hum. Ao invés do... Deixa eu mostrar pra vocês o que é um jogo de verdade. Ah, vocês tão roubando, gente. Aí não vale. A gente não tá roubando, bonitinho. Eu tô vendo todo o seu jogo. Oi, gente. Eu tô aqui, pô. Parece que vocês esquecem de mim, né? Tá com suminho, tá? Não, você tá. Não, você tá. Eu quero ganhar esse jogo, você quer ganhar o jogo, você só quer ganhar o jogo. Só que eu vou ganhar o jogo. Só por isso. Só por isso. Bé. Você vai viver um grande amor. Minha namorada virou cartomante agora, viu? Ela tá confundindo o jogo, eu acho. Não é esse o jogo. Um gatinho. Sério. Eu que vou escolher qual é o próximo jogo. Qual que é o próximo jogo? Qual que é? Hum, você vai fazer um strip-tease pra gente. Hum, tá danááá. Tá danááááááá. Hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Tududududududududum. babaca babaca isso, deixa eu ver deixa eu ver não, né, fica tem certeza? absoluto quem que vai morder quem? eu vou morder agora eu jogo joga lambida só fez, André não, né, fica Tchau, tchau. 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 O tempo. Bem que o dia de hoje podia durar pra sempre. Ih, esqueci a chave lá dentro, rapidinho. Eu posso te pedir uma coisa? Pode. A gente pode ficar junto também, só quando o dia estiver. Pronto, vamos pra casa? Eu sei. 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 É. Eu sou uma escrava desse bairro. Isso tudo bem, mas duas, três... Não, eu sei lá, Júlio. Que saco. Saco o que, Beatriz? Saca essa garota que não larga o pescoço do Beto. Você tá com o ciúme desse filho aí, Libia? Ciúme, Júlia. Fora seu irmão, que é um lago osso, né? Como é que é? Nada, nada, nada. Fecha a porta do seu quarto Porque você toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá agora Eu Eu Sei Vocês não vão acreditar no que eu vou contar Beto, eu conheço o pai da Adriana Sério? Eu estou falando sério Eu morei no Rio de Janeiro um tempo Antes do Beto nascer e uma amiga grande Uma grande amiga minha Enfim, estava com problema E a gente não sabia muito bem qual médico procurar E nos indicaram o seu pai Que era super padalado na época Melhor ginecologista e tal E ele foi fundamental Ele realmente tratou ela E ela ficou ótima Tá vendo? Gente, coincidência Foi debochar Olha aí Eu conheço o pai da Adriana Nossa Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é uma pracinha Que todo mundo se conhece por lá Não é possível Uma pracinha desde que eu moro É uma aldeia É muito pequena Nossa, tá uma delícia Nossa, tá uma delícia Muito bom A tia fez mais um centímetro Desculpa Não tem problema não Tá bom? Eu ia ter roubo e matar um Mas é mais delícia Muito bom Muito bom A salatina tá ótima Tá mesmo Você não pegou a delícia Tchau Ai não, fui direto pra massa Que eu estou morrendo de fome Ah, mas que coisa isso Dos seus pais Não entenderam É É Eu não sei Eu pretendo depois De repente fazer alguma coisa De fotografia E ajudar um pouquinho mais Mas não é Estou pensando Estou em um período agora Nem conversando com eles Assim, com um jeitinho Não é Quem sabe, né? Quem sabe O mundo mudou, né gente? Hum Verdade? Eu posso ser modelo dela Hum Que modelo, hein? Hum Hum Eu também quero Vai de super a pena Botar esse jeitinho Pra passar um dia Pois é Mico Pois é Foi 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 Seu Isto Pode este tom pra entrar Faz essa besteira Não vejo as couldas Nascem um cansaço E na solidão Descompasso E não quero lembrar que eu quero viver também E... Sei a mim E... Sei... Feche a porta do seu quarto Restoque o telefone Pode ser a mim Com quem você quer morrer Por horas e horas e horas Veja o sol nessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanjos É bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentir o sol Quando o sol Badeira Na janela Do seu quarto Vem da inteira E... Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De muito Temos nós Temos nós Nó... Temos nós Temos nós Temos nós Nó... O tempo não tem o vento O escuro Mas deixe as luzes As cestas Não dá agora Tão bombas e promessas Lembranças e histórias Somos um pássaro tão grande Longe Longe Cara, qual é que foi aquele escuro do pai do André que me deixou de ver? É uma pedra Ai, não esqueci Vamos ficar no bolinho Vamos 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 Eu quero que te quero eu Que te quero tu marido Que teme a olvida Eu quero que te quero tu marido Que teme a olvida Me gusta esta gitana Ai que me gusta esta gitana Ai porque teme buena madeira Como la gitana guapa Ai porque teme buena madeira Como la gitana guapa Alei amante a tipa Alei Ai que alegria haber nacido Dinano de Valle Que teme birra Echi maja des larve Dumas teme merda Echi maja des larve Sangache es line de inferior Alei Olha a minha casa lá embaixo. Olha a escola ali. A escola eu tô vendo, na sua casa eu não vi não, André. E olha o nosso futuro cachorrinho. Ai, tá bom, né? Nossa, eu não acredito que eu nunca vim nesse lugar antes. É lindo aqui. Não é à toa que essa cidade é considerada a menina dos olhos de Dom Pedro II. Como é que você sabe disso? Eu leio, bonitão. André, conta pra ela onde é que a gente vai no próximo fim de semana. Então, meu pai tem um sítio que fica aqui pertinho. E ele e o Júlio vão viajar esse final de semana. Então o sítio vai estar vazio só pra gente. Então basta... Oi. Oi. Passar o final de semana no meu sítio. Ah, tá. Vamos, vamos sim. Caramba, irado demais. Vão se amarrar, não sei. É, hoje sou eu e você. Vai matar essa? Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Obrigado. Vamos lá então. A gente tá fechando. Então vamos. Cadê o bombara? Bebi demais. Tchau, Bia. Tchau. Eu vou também, peraí. O que você tá fazendo, Bia? Eu já falei que sem abrir não rola, cara. Eu sei o que você quer. Vamos lá, Bia. Vamos lá, Bia. Que dói? Que dói, né? Vai a ser com o alto? O que foi, Bia Trinh? Que óbvio... O que foi, Bia Trinh? Que isso! fais! Vamos, leva, Bia. Desc off! Não, 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 não. Que olho porra! Ei! Já! Não sabe nem pra isso. Não consegui controlar, Bíblia. Sai! Vamos cigarro. Bia... Por que você saiu toda nervosa daquele jeito do bar, hein? Responde, porra. Sabe o que eu acho lindo? O que? A amizagem do seu irmão e do Beto. Como assim, Bíblia? Você não acha? Você não acha lindo? Você não acha lindo do jeito que eles ficam grudados o tempo inteiro? Você tá me dizendo que pode estar rolando alguma coisa? É isso? Não tô falando nada. Você é muito burrinho, né? Vambora, Bíblia. Vambora. Amanhã eu tenho que viajar. Solta meu cigarro, Júlio! Não foi uma porra nenhuma. Vambora. 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 Vambora, Júlio! Tá na hora, porra. Tamo atrasado. Vambora. 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 E aí, amiga? E aí, como é que você não prova? Ah, tava fácil, né? Fácil? Pra você, né? Ah, claro que tá, cara, só estudar um pouco Ai, cara, me dei muito mal nessa prova Nossa, nem falo Ah, amiga, depois que você arrumou esses dois namorados Você praticamente abandonou a faculdade Ah, também não é assim, né, Raquel? E aí? O que tá passando com vocês? O que tá acontecendo? Não sei, Raquel Tá complicado, né, essa história Tipo, eu tô muito amarrada nos dois, sabe? Tô gostando mesmo Mas eu não sei, eu tenho que ter um pouco de cuidado Porque eu não sei onde é que essa história vai dar, né? Bom, depois a gente conversa melhor em casa Que eu tenho que ir lá buscar meus príncipes, tá bom? Beijo Bom dia, bonitão Bom dia, dá E aí, como é que foi a noite de vocês ontem sem mim? Se comportaram? Ah, foi legal Normal E aí, vamos? Vamos É, aqui é muito maneiro Tem a piscina ali Os cavalos ficam pra lá Tem um monte de cachorro por aí também Que lindo E aí, já vamos começar bebendo? Ah, pode ser O pai não trocou essa porta ainda Mas eles estão colocando a questão do quarto Que eu vou Eu vou lá fazer o negócio que meu pai mandou Eu vou contigo Dri, você coloca a minha motilada dentro, por favor? E não esquece da chave também Vou botar ela pra dentro também Tá, tranquilo Vamos lá vocês dois que eu vou Trocar de roupa aqui Tá E aí, o pai disse que você trouxe aqui? Não, é só alimentar os bichos Eu vou pegar uns negócios aqui Pra colocar ali pra eles Porque eu vou Fazer o dano Tchau 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 Demorou, hein? Vai ficar só olhando? Pula aí Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E tão sério E selvagem 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 A gente tava sempre junto A gente tava sempre junto E aí Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ah, eu adoro esse lugar, André. Aqui é muito bom, né? Aqui é ótimo, cara. A energia daqui é muito boa. Puta que pariu. A realidade é nossa, cara. O que tu tá fazendo com o meu irmão? O que tu tá fazendo com o meu irmão, cara? Para, Júlio. Ai, meu irmão, tá aqui, seu viadinho. O que tu tá fazendo, cara? Sai daqui, moleque. Calma, Júlio. Calma o caralho, sua vagabunda! Vem comigo. André, fica aqui. André, com certeza. Gente, vai embora, gente. Depois eu falo isso com vocês. Porra! Mas tava brincando! André, você ia falar baixo comigo? Quer comer tua mão na sua cara? Sou viadinho. 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 Rapaz, vai ficar sabendo? Sou merda! Filho do porra! Sou merda! Não fala aqui, também um barranque. Vem com essa carrua. Olha como você! Então, você tá bem? Você tá bem? Ei, André, fala comigo. Tem muito que me machucou. Tem muito que me machucou. Fala! Calma! O que é isso? Calma, calma! O que é isso, cara? Calma! Cai, cara! André! Cara, é a gente! Calma, você tá nervoso. Mas você nunca vai esquecer disso. Calma, calma. A gente tá aqui com você. Fala com a gente o que foi. O que ele te fez? Fala com a gente. Fala! Fala com a gente, por favor. Cara, tá tudo bem. Calma, fala com a gente. Não vai... Não, pode... Não, esquece. Seu irmão vai esquecer essa história. Beto, vai falar com ele, tá lá fora, vai. Tá lá fora, vai. Eu tenho um presente pra vocês. O que que é? Uma carta, mas agora sou eu que vou ler. Eu tenho certeza que essa história é uma história sem fim. Pois contém toda a fantasia do mundo e os sentimentos todos. Paradoxos eróticos universais. Essa é a vida que queremos levar, livre, criativa, leve e nossa. Vamos seguir rindo sempre, 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 sempre. Espantando os demônios com o espírito da alegria. Gargalhadas para celebrar e brindar ao sabor de vinho e sangue, nossos segredos guardados em envelopes de papel. Eu amo vocês. Também te amo. Amo vocês. Amo vocês. Eu amo mais. Esse aqui é sal, né? É, atuou. Oi. O que que você tem? Não dá nada. Puxa vida. Tá com uma carinha triste, antias, Beto? É, eu amo. Não dá nada. Você abre comigo. Puxa, você sempre conversou suas coisas comigo, desagafou, não sei. Por que de repente você não conta mais o que que tá acontecendo? Não é nada, não. Deixa pra lá. É alguma coisa com a Adriana? Foi uma briga aí que rolou comigo, com o André. Não dá nada. Por favor, não dá nada. Querي ser uma briga? Não. A surpresa é pra você. Senta aqui. Senta aqui. Senta. Peraí que eu vou pegar um prato pra você. Não, não. Não, comi aí. Comi com a gente. Saladinha. Opa! Você gosta de cenoura? Que bom! Lembrei de uma história ótima na minha juventude. Eu devia ter, sei lá, mais ou menos a mesma idade que vocês têm. Era carnaval e tinha uma baita festa, um baile de carnaval nesse bar. Nesse bar que vocês costumam ir. Então, devia ser já, sei lá, altas horas da madrugada. Eu já tinha bebido umas e outras. De repente, eu tô sentada num sofá descansando. E aí, do nada, aparece uma mão assim na minha cara com um lenço, sei lá, um cheiro fortíssimo. Eu não tive tempo de nada. Eu respirei aquilo. Nossa! E eu fiquei muito doida. Nessa época, eu tinha uma grande amiga. Tipo, melhor amiga, a Júlia. Júlia, Júlia, Júlia. E a Júlia me cascou um beijo, mas um beijo. Daqueles, assim, de tirar o fôlego. E aí, eu não sei. Eu me lembro que a gente saiu. A gente saiu a pé pela cidade, andando, meio que rindo, meio que tropeçando, meio que... E aí, fomos pra minha casa, meus pais estavam viajando, como sempre. E aí, de todos os cômodos da casa, a gente escolheu o quarto dos meus pais. E, claro, que ficamos ali a noite inteira. No dia seguinte, é que eu fui lembrar do Afonso. Meu Deus do céu, o Afonso. O Afonso era um namorado meu, da época, que eu tinha largado no baile. Ei! Tô contando uma história. E vocês não estão prestando a menor atenção no que eu tô falando. Tô contando uma história da Júlia. A Júlia! A Júlia, caramba, como é que eu fui lembrar disso? Meu Deus! Por que eu fui lembrar disso agora? Eu queria que alguém me explicasse. A Júlia, caramba, como é que eu fui lembrar do Afonso. A Júlia, caramba, como é que eu fui lembrar do Afonso. A Júlia, caramba, como é que eu fui lembrar do Afonso. A Júlia, caramba, como é que eu fui lembrar do Afonso? Mãe? Oi, mãe. Adriana no telefone. Tá, descontou. Não vou dizer não. É a terceira vez que essa menina liga, eu já disse três desculpas e eu não vou dizer a quarta. Você sai do quarto, você atende esse telefone e depois você volta pro quarto e continua o documento. Eu tô dormindo. Eu não vou falar com ela. Não é correto isso, Huberto. Coitado da moça. Não, a moça tá com uma expectativa que eu não sei qual é. Ligando pra casa. Depois você fala com ela, tá? Não, não vou. Você sai agora. Não faz o contrário. Você sai, você fala pra ela, você volta e você dorme até a hora que você quiser. Depois eu falo pra ela, eu tomo um café com vocês, eu ligo pra ela mesmo do café, tá? Deve ser uma correta. Eu amo você. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Eu não sei. Bom dia. Não, não tem que bom dia, não. Para, Beira. Para. Bom dia, tia. Olha o telefone. Eu ligo meu sorriso. Beto, pegue o telefone e liga pra Adriana agora. Depois eu ligo, né? Depois do café. Não. Sabe quantas vezes você já me disse que depois eu ligo? Umas dez vezes. Quando acabar de comer, eu dou... Eu ligo. Beto, pegue este telefone e liga pra Adriana. Mãe, daqui a pouco eu vou ligar pra ela. Agora eu não quero falar. Qual é o seu problema? Eu queria entender. Realmente eu queria entender qual é o problema. Essa menina já ligou pra cá umas três vezes. Mãe, eu não quero falar agora. Nenhum problema. Eu não quero ligar pra ela agora. Bom, então o que vai acontecer vai ser o seguinte. Da próxima vez que ela ligar eu vou atender o telefone e eu vou dizer que você não pode falar com ela porque você está dormindo com o André no quarto. Tá bom pra você assim? Nenhum problema. Vocês têm alguma coisa pra me contar? Não. Os dois perderam a língua. Que lindo. Tá fama? Não tô comendo. Não tô comendo. Não tô comendo. Não tô comendo. Se inscreva. 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 Não deixe pra trás O beijo que eu te dei Quando você vai Eu às vezes fico meio perdido Não consigo lembrar das coisas direito De você De mim Da gente Sabe Eu não me lembro da ordem Das coisas Entende? Eu te amo 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 Obrigado.